Jornal da Manhã. Programa do Pascual. Acorda aí. Acorda. Já tá chovendo de novo, saí de casa de bade chuva, de bade, é de bade, de bade, é no no mineireiro significa debaixo de chuva. É o de bade. Saí de casa hoje de bade chuva e depois de um trecho, né? Tava sequinho, mas a outra parte tava moiada, outra parte tava chovendo, outra parte tinha chovido, outra parte tá preparando pra chover. Eu tava já tava assim se preparando pra dar uma uma chuvida, é uma chuvinha, uma chuvinha. Hoje é dia da Previdência Social, é também conhecido como INSS, que também já foi conhecido como INPS, né? É, bons tempos aquele do do INPS, né? INPS não era ruim, não. É, não, tinha, é, prédios suntuosos, é, enormes, é, de mármore, né? Eram prédios maravilhosos de mármore e tal. Ali que se concentravam, é, era Previdência e Assistência Social. Ah, o INPS, é, o INPS tinha consultório, funcionava quase igual o país de primeiro mundo na época do INPS. Quem se lembra, é, quem se lembra do INPS era, o negócio era que era quente, é, marcava que a consulta, é, uma, você saía daqui e ali já tava consultando e tal, não tem esse negócio de hoje em dia, você marcou a consulta, eu, oito meses depois que o pessoal tava, tá chamando pra consulta. Quem? Ah, a figura tal, assim, assim. Ah, tá, eu vou lá no cemitério e ver se ele pode ir. Oito meses depois, um ano depois, né? Cirurgia pra cinco anos depois. Fazer cirurgia, é, cês ainda tem ferramenta pra isso ainda? Pra quê? Fazer cirurgia. Mas por quê? Ah, tem cinco anos que cês tão, perante, tem deve ter gasto as ferramentas tudo já. É, é, nem, nem uma pá de pedreiro dura tanto. É, dia da previdência social, dia nacional do aposentado. É, dia nacional do aposentado, que geralmente continua trabalhando, porque não vai, não, não, não aguenta. Isso faz tempo, gente. Faz tempo, faz tempo, faz tempo, faz tempo, que a coisa tá assim, desde a, a primeira reforma da previdência, foi? Desde a primeira reforma. É, deixa eu ver se tem alguém aqui fazendo aniversário, que, né, né, não, 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 não conhece. A Natasha quins, que algumas pessoas podem se lembrar. Natasha quins, que, né, é, mas tem algumas coisas que poderemos considerar acontecimentos marcantes para o dia de hoje. Como, por exemplo, foi instituído o casamento civil no Brasil. É, foi a partir daí começou a dar cadeia. Ah. Em mil oitocentos e noventa. É, quase nos anos mil novecentos já. Mil oitocentos e noventa. Você é casado no civil e no religioso. É, no civil é que era o problema, né? É, você largou, tem que separou-se bem naquela época, não se separava assim não, né? Isso aí veio bem depois. Eu lembro da, da, da épocas dos, dos desquitados. Putz, caramba, a pessoa desquitada, a década de, se que, cinquenta, sessenta, coisas, né, mais ou menos por essa época. Nossa, uma pessoa desquitada era, era o, era o lixo da sociedade, era um negócio complicado pra caramba. Mulher desquitada, não, você não, você quer, você tá relacionando, aquilo é uma mulher desquitada, você tá doido? É, homem desquitado não valia nada, é, é, já desquitou da primeira mulher, vai desquitada você também. Ei, o desquite, depois do desquite veio aí, ó, os aprimoramentos, é, gente, é muito doido. É, deixa eu ver, ó, mamã, ah, tem um negócio interessante que aconteceu no dia vinte e quatro de janeiro do ano de mil novecentos e cinquenta e oito, é, na Cavern Club em Liverpool, na Inglaterra, estava estreando um quarteto, né, é, que veio a ser a grande revolução da música, do rock, no, no mundo inteiro, chamado Quarrymen. Eu acho que, né, essa hora só uma, só tem uma pessoa aqui, o Anderson Clayton, que é, é, é o único que deve saber o que que significa. A Quarrymen, é, a Quarrymen, é, estrearia em mil novecentos e cinquenta e oito com outro batera, é, depois o, o baterista foi trocado, era banda, é, Quarrymen, e aí o baterista foi trocado, depois da troca do baterista, é, mas depois não, né, é, no, no meio do processo todo, a, a banda mudou de nome pra Besouros, os Besouros. É, os Besouros, é um negócio muito esquisito, não é, a banda, no Brasil, uma banda chamada os Besoros, os Besoros, os Besoros, ia ficar meio esquisito, né? É, lá na Cavern Club, em Liverpool, isso, é, the Beatles, depois, veja, os Beatles, estavam estreando como os Quarrymen, já viu alguma gravação da, da, daquela época? É, filme, né, porque naquela época era só filme, não tinha essa, essa gravação digital. É, algum filme, né, com os quatro Beatles, é, é, não como Quarrymen, que eu acho que como Quarrymen, acho que não deve ter nem fotografia, você vê a cara do, do Paul McCartney, a, a carinha, daquela carinha de inglês, sabe? Ele é bem, ele tem bem aquela cara de inglês, meu, aquela carinha de inglês, novinho, é um menino, né, é um menino, é, aquela carinha de inglês e aqui, não, ele, ele tinha mais cara de inglês, é, o Paul McCartney, é o que tinha mais cara de inglês, o que a carinha de inglês, é, e também foi promulgada em mil novecentos e sessenta e sete, a Constituição, um, uma das brasileiras, né, uma das, em mil novecentos e sessenta e sete, foi lançado também o Macintosh, e ninguém mais conhece como Macintosh, mas na época era Macintosh, é, em mil novecentos e oitenta e quatro, Macintosh, você conhece hoje por Apple, aliás, nem Apple, mas, né, é tudo iPhone, aí, aí isso, aí aquilo, aí meu saco, aí meu saco, aí, 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 achei de, é, tudo, é, tudo aí hoje, mas era o Macintosh, na época se chamava de Macintosh, os produtos da Apple, né, que hoje tem iPhone, iMac, hein, é, iMac, não é o Big Mac, não, Big Mac, você come, Big Mac é pra comer, é pra comer, é pra comer, o Fiúza tá acordado, tá acordadinho aqui, é, Pascoal, já estamos aqui, eu não sabia desse início dos Beatles, bom dia, vou procurar, pode procurar pra você ver, e se você ver, é, fotos da época, então, é mais interessante ainda, as fotos da época, é, são muito curiosas, né, os quatro com aquela cara de menino, o João, o João Lemos, é, o João Lemos, é, o João Lemos, é, o João Lemos, é, o João Lemos ali de, João Lemos, quem mais, é, você conhece o João Lemos, hein, é, quem que tocaram na banda, João Lemos é ótimo, não, é, é, muito bom, isso é, isso é coisa do Onofrinho, Onofrinho assim, ah, é, aquele rapaz da família dos, dos, dos Lemos, é, quem, o João Lemos, João Lemos, é, ele tocava, ele tocava um violão elétrico, um violão elétrico, é, é, a carinha deles lá, o Filza mandou aqui, a carinha deles, o Queryman, quando era Queryman ainda, só que tem a foto dos três aqui, é, os Querymans, achou, né, tá aí, o, 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 o Paul McCartney, as bochechinhas deles, aqui as bochechinhas rosa, olha aqueles meninos de dezessete anos, é, aqueles meninos bem cuidados de dezessete anos, sabe, ah, criado com a avó? Ai, ai, muito bom, viu? Muito bom. Os o pré Beatles, né? Pré Beatles é engagement, tava lá os três, quem que era o que tá aqui do lado dele, o John Lemos não tá ali não é, o do fundo é o John Lemos? Eu acho que pode ser o John Lemos. Tá o Paul McCartney é, quer Paul McCartney, Ringo Starr é, dã dã, George Harrison acho que é o George Harrison que tá aqui do lado dele o, o John Lemos não tá ainda não acho que o John Lemos entrou depois na banda The Quarryman ah não, é porque tem uma outra ali, aí já tinha virado quarteto, primeiro era era um trieto, depois virou um quarteto, depois um quinteto muito legal não, não é, não é legal isso a cara do, a cara do Paul McCartney Paul McCartney da bochechinha rosa e a cara daqueles, aqueles, aqueles aqueles adolescentes é, de, 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 de banho prolongado não tem? aqueles adolescentes que entrava no banho não saia de jeito nenhum ficava lá, aquele tempão escondido eita gente, muito bom muito bom, muito bom esse aí a banda o Pablo Peixoto de São Paulo deixa eu ver aqui o que ele está dizendo ele mandou a foto foto dos Quarrymen colorizada ainda só tinha o Lemos só o João Lemos deixa eu ver aqui deixa eu ver ah é verdade o João Lemos não, o João Lemos está na outra foto ainda, é porque eu não estava conhecendo ele estava com a cara tão diferente que eu não estava conhecendo ele o João Lemos estava no violão dele na guitarra aí tem aquelas teorias da conspiração de que o Paul McCartney na verdade não é o Paul McCartney aí tem as capas do disco em que o Paul McCartney tinha morrido e aí botaram o outro igualzinho ele e canhoto igual a ele também além de tudo é canhoto igual a ele é deixa eu ver aqui o Wagner Correia bom dia Pascoalito cai chuva no Espírito Santo ela está falando o povo desistiu o povo desistiu voltou todo mundo para Belo Horizonte ah vamos ficar aqui na praia com chuva não tem graça não não pode ficar na praia com chuva também porque senão pode cair um raio na cabeça é ué é perigoso cara eu vi uma caminhonete vocês viram já já receberam essa essa postagem aí no no seu WhatsApp é a caminhonete não a cabine dupla é a o raio caiu na antena da do rádio né que em cima da do coisa atrás do carro é derreteu o carro por dentro cara negócio de doido que isso véi meu Deus não o raio caiu na antena bateu lá dentro destruiu tudo queimou o painel queimou tudo o troço estava tudo derretido credo Deus me diga vocês viram isso aí é aqui ó deixa eu ver o o Fioza mandou olha os componentes aqui deixa eu ver os componentes é uma rara gravação realizada por Queryman esse foi o começo das Beatles o concierto teve lugar em 1960 estavam George Harrison Paul McCartney John Lemus e Stuart Sutcliffe não ia dar certo ele não ia ser baterista mesmo não ia ser Stuart Sutcliffe tem nome de batera de banda famosa um cara desse não tem foi ele que foi substituído depois pelo Rindo Star é o George Harrison é o João Lemus o Paulo Paulo McCartney e Stuart Sutcliffe pois é a turma do a turma do João Lemus o João Lemus criou uma banda muito bem ô Paulo Lúcio bom dia Paulo Lúcio tudo beleza aí bom dia peraí 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 calma aí não fala ainda não não fala ainda não seu canal aqui tá fechado vai agora agora pra falar bom dia Pascoal bom dia ouvintes é o Pascoal aí eu gosto deles e é o Paulo McCartney né o Jorge Edson o Jorge Edson o João Lemus não é isso é o Jorge Edson é bom e aí o Ringo está ô Pascoal tenho tenho várias gravações dele tem batendo papo do estúdio né falando lá só que eu não entendo nada então deixar quieto batês lá discutindo falando e tocando bateria e tocando o outro toca a guitarra e foi aquela confusão é bom demais é legal eu tive a felicidade do show do do Pomba Carta bom demais aquele aquele que fez aqui no Mineirão o show no Mineirão é o Eder Lopes bom dia meu querido Pascoalito bom dia família tô aí acordado contra a minha vontade eu não recomendo pré Beatles legal só conheço o pré como é que é pré pré-tibal de cinquenta miligramas que que pô é isso é pra quê problemas de morroida isso é o Altair do Tijuca em contagem bom dia pessoal do Pascoal bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia a Leila do Rio de Janeiro bom dia querido Pascoal grande abraço aos primos que Deus abençoe todos nós num dia abençoado muito bem o Pablo Peixoto falou assim Pascoal qual o Beatle mais gosta de churrasco deixa eu ver aqui pela fotografia qual que mais gosta de churrasco é o é o Pão Pão McCartney Pão McCartney nossa putz Pão McCartney o Pão McCartney é o Pão McCartney cadê o Pão ele foi Pão McCartney ali no Correio agora nossa é o Pão Pão McCartney nossa senhora meu Deus do céu isso aí isso aí era piada pra ontem não era não ontem que nós estávamos com as piadas Highlander aqui é estranho que é ruim mas não morre não diz que piada ruim não morre piada ruim não morre é um negócio complicado cinco e vinte e três agora cinco e vinte e três vou até tocar uma musiquinha depois dessa aqui não é do dos besorros não é não é dos besorros não é do João Lemos não Pascoal programa do Pascoal Pascoal gente eu vou fazer uma uma pequena pesquisa aqui é a respeito de terça-feira porque terça-feira é essa coisa né é inútil pelado pelado no e com a mão no bolso é você a gente tem tem música pra terça-feira será que tem alguém pelo menos fez alguma vez uma música pra terça-feira não é que tem tem várias tem com Kevin White tem com Yas Esperança tem com Fogueira ixi fogueira queimou terça-feira queimou tem com Dani Virote tem com a Luísa Sobral tem com Jampa é e tem terça-feira de carnaval com psiconáuticos essa deve ser a melhor deixa eu ver aqui essa aqui do do Godinho aqui ó Sérgio Godinho é terça-feira deixa eu ver se pelo menos a música presta porque o dia é aquele diazinho danado de ninguém marca nada pra terça-feira deixa eu ver aqui é terça-feira e a feira da madra quase transborda de abarotada não chega não chega peraí vamos ver vamos ver outra vamos ver outra vamos ver outra outra terça-feira do Kevin White do Kevin White parece ser mais interessante terça-feira do Kevin White mas será que e Nego do Borel com a participação do Nego do Borel vamos ver aqui a terça-feira do Kevin White com se não vejamos escute a a gente mostra vou dar uma festa hoje festa? hoje? é hoje terça-feira irmão tô falando eu não tô falando não tô falando não tô falando aí depois eu falo vocês já fazem vocês falam eu tô de sacanagem você viu o que ele falou ali? vou repetir pra você a frase o Kevin White fala pro pro Nego do Borel aqui eu vou dar uma festa hoje festa hoje? terça-feira? pô terça-feira não é dia de dar festa terça-feira? terça-feira não é dia de nada pelo amor de Deus o que que é isso? hoje? é hoje terça-feira irmão vou tocar ela lá você que vai tocar vamos ver espera demorou é pra agora irmão partiu 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 terça-feira hoje é terça-feira legal legal gostei da batida que é é o o estranho é ser terça-feira né? o esquisito é que tem que saber mas a música legal os legais os legais gostei do da música aqui ó o Kevin White com o Nego do Borel é um batidão legal deixa eu ver aqui mais que nós temos de terça-feira e as esperança e as esperança terça e tá com a cara de tá chorando vai ser daquela no terça-feira apesar do caos de mim no peraí peraí deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui a respeito de terça-feira aqui o Wagner bom dia Pascoal ótima terça-feira pra todos os ouvintes não tem jeito de ser ótimo terça-feira terça-feira e se acaso eu chegar um pouco tarde tô falando terça-feira já tá falando que vai chegar tarde não vai ter jeito porque terça-feira vai passar maior parte do dia dormindo vai dar um jeito de não fazer nada e dorme ó então eu vou chegar um pouco tarde porque vai voltar dormindo dormindo? é vou estar dormindo o dia inteiro terça-feira pra fazer o que terça-feira? terça-feira é um diazinho de merda meblina cai a noite inteira por quê? porque é terça-feira chuva cai a noite inteira por quê? porque é terça-feira porque é terça-feira terça-feira e a gente ó ó a musiquinha a música simpática gostosa a música de terça-feira ó a simpática gostei da música de terça-feira essa aí é a da é Yas Esperança deve ser Yasmin é deixa eu ver tem uma tem uma terça-feira aqui que é fogueira fogueira terça-feira fogueira vai não apareceu a música não não tem só a letra gosto de pisar na areia na praia que eu penso que você mas a música mesmo não tem nada o que que tá o que que tá acontecendo ah não é exclusiva é só pode tocar na no no canal do youtube na apple music no deezer nojenta 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 cinco e quarenta e dois música de terça-feira olha só programa do pascual acorda aí acorda pois é terça-feira e tem até música pra terça-feira tem cê viu o Sérgio Godinho o português é hoje é terça hoje é terça-feira só troço desesperado é deixa eu ver aqui o Eder Lopes é pré-bictal é indicado para o tratamento da dor causada por lesão ou disfunção do sistema nervoso além de tratamento contra ansiedade é ansiedade contra ansiedade é rivotril é o mais famoso o o o Fiuza mandou uma foto do amanhecer em Jequitaí Minas Gerais Jequitaí ali pra aquelas bandas de Montes Claros é Montes Claros Montes Escuro Montes Cara Montes Escuro é o o o o eu também o nome do remédio pré-bictal pré-bictal cinquenta miligão eu não ele falou eu não respondi na hora não mas eu escutei viu remédio pra hemorróide é o que é cedo pré-bictal não parece ó ó ó pré-bictal é você vai pôr no pré ó no bictal e tratamento de ansiedade também pois é é isso é sério é deixa eu ver quem mais aqui o Fiuza mandou a foto ah sim tem também o Bom Dia do Beto Dakar que falou que lá em Varginha é foi a chuva a noite inteira o Ângelo também de Santa Luzia o Ângelo de Santa Luzia mandou um Bom Dia Bom Dia Bom Dia Ângelo como é que tá aí pro seu lado aí é na hora que eu passei e tava tava rispingando deve deve ter ainda uma chuva por esses lados aí porque na hora que eu passei tava rispingando é tava chovendo ainda é aí tá chovendo aqui tá chovendo aqui tá chovendo aí tá chovendo deixa eu ver aqui quem é que está não tá mas gente mudou o o a cara do do WhatsApp aqui tá diferente não tá não apareceu o nome da de você aí que termina com o número noventa quarenta é manda deixa eu ver se manda boa terça-feira bom dia Pascoal ah tá aqui G de Ibirité bom dia G de Ibirité é tem I também de Ibirité também tem I de Ibirité é tem G de Guanhães Guanhães é é tem G de Jabuticaba é só rindo mesmo senão a gente não lembra senão vamos vamos nos divertir peraí é faltando nove minutos pra cinquenta e gente peraí 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 Dani Virote Dani Virote é aquele troço quando é se eu não se eu não pode explicar você fala que é é você vai no médico você tá com uns problemas tá é passando malo enjôo estranho ó o médico vira pra você fazer ah isso aí é só uma virote ah não é virose né é virose é uma isso é virose o que não tem explicação é virose é que tem aquele tem aquela regra dos três eu acho que é três remédios né é se for dor da barriga pra baixo pro lado da barriga é buscopan é se for dor da barriga pra cima é AS ou tilenol é se for pra as pernas abaixo é remédio pra circulação e pronto e pode mandar pro especialista depois o especialista que se vira lá pra ver que se descobre qual merdelê que você tem o que que tá acontecendo com você que merdelê é esse é não é é a regra dos três remédios não mas tem tem mais um tem mais um remédio o que que é dor de cabeça buscopan tem tem um outro também que é é muito comum é se for intestino surto é é é aquele pra cá pra segurar é o famoso segura merda é o famoso famoso entope o ralo que o cara toma ele né entope o ralo aí depois a barriga a barriga só vai crescendo só vai crescendo só vai crescendo deixa eu ver aqui até a terça-feira é não porque entope o ralo do freguês né terça-feira vamos ver o qual a outra terça-feira que tem aqui da Luísa Sobral terça-feira da Luísa Sobral vamos ver se não vejamos Luísa ela também é uma portuguesa o português gosta de terça-feira é interessante interessante duas músicas portuguesas falando da terça-feira essa aqui é Luísa Sobral o nome é bem brasileiro né Sobral Sobral é a terra do 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 como é que é como é que chama o é tem uns artistas de de Sobral lá o Renato Aragão de Sobral não é Sobral no Ceará deixa eu ver a outra terça-feira que tem aqui terça-feira canção no YouTube mas não fala quem que é deixa eu ver aqui mais uma homenagem pra terça-feira vamos ver se se essa pelo menos também tem alguma coisa eu gostei da musiquinha da portuguesa aqui ô querendo te ver ô eu te amo eu quero te ver nós estamos precisando machucar o negócio e tal mas hoje ainda é terça-feira porque terça-feira ainda tem um outro defeito também né é porque a segunda-feira pelo menos é muito próxima do domingo é eu diria de ser curtir ressaca agora terça-feira é longe de tudo terça-feira é longe de sexta é longe de sábado é longe de domingo terça-feira que é dia que você fala assim nossa mãe de Deus até chegar domingo que é minha forga meu Deus vou aguentar eu não vou aguentar esperar a terça-feira meu Deus do céu é eu tô falando pra vocês terça-feira é um dia né deixa eu contar uma verdade é o Torão você ó o Sobral rima com o Pascoal Sobral Sobral no Ceará não é Sobral Sobral no Ceará o Pablo Peixoto de São Paulo e lá português precisa de um dia da semana pra sofrer é verdade é verdade não é à toa que o fado vem dos portugueses né a música sofrida a música sofrida contam dizem que o fado nasceu é música portuguesa mas nasceu no Brasil é a saudade que os os portugueses de Portugal só dava tristeza é o Fiuza deixa eu ver é Pascoal nos agrônomos também nós temos uma a nossa fuga quando não tem explicação pro fato o que pode ser causado é o que pode ter causado isso foi uma um eclipse da lua eclipse da lua é é bem que a lua influi numa série de coisas né eclipse da lua é isso mesmo Belchior nasceu em Sobral ah é o Belchior também era de Sobral é é os remédios mas não tem não tem remédio remédio pra eu não sei o pessoal que mexe com veterinária ele é é muito é muito capaz né extremamente capaz porque pra você tratar de doença de quem já sabe falar e do que que tá sentindo imagina bicho que não sabe falar o máximo que acontece é você dá por exemplo aperta a barriga de um cavalo e te dá um coice tá doendo aí te dá um coice aí dependendo do coice você vai saber mais ou menos o que que é que tá ah não é no rim do cavalo é o rim é se for se o coice for mais fraco não isso aí é só vesícula né é é não porque é difícil gato gato como é que você examina gato gato não demonstra não tem expressão nenhuma cachorro até que tem né mas gato não tem né gato você pegar ele aperta qualquer coisa o que que você tem o filho da égua se o troço doer muito ele junta na sua mão com a unha com o dente é não esse gato tá com dor de barriga ele tá com cólica tá precisando dar uma lufital pra ele se dá um lufital né é o gato não demonstra emoção nossa gente já passou cinco minutos do comercial peraí peraí programa do pasqual do pasqual volta já volta já pasqual pasqual na medida certa muito bem rapaz já ouviu uma música de terça-feira que terça-feira ainda é ainda tem aqui negócio que é a terça-feira que termina o carnaval né é quando a pessoa descobre que passou o carnaval todo e não não lascou ninguém começando o dia com ele o que que é o que que é isso é eu hein pasqual programa do pasqual pasqual engraçadinho engraçadinho é a pessoa descobre né que passou o carnaval todo completamente bêbado começou a beber na sexta-feira terminou na na terça-feira né depois da meia-noite e aí ele descobre que passou o carnaval inteiro e não lascou ninguém esse carnaval esse carnaval eu só bebi eu não comi nada nada ai 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 é o Fiuso mandou aqui que não é pra ler não naturalmente pelo tempo mas só pra saber da preocupação com esse efeito da lua é sobre as plantas é eclipse se preocupa cientistas como ele afetará os cultivos alimentares como ele afetará os cultivos alimentares é a lua é é é um negócio sério que negócio de a maré maré baixa maré alta maré maréia maréia se a lua influi na maré influi no maréia também né é chama maréia é influi na maréia maréia baixa maréia baixa é maréia rebaixada bom dia Pascoal tamo junto terça-feira quase parada abraço eu diria que tá parada eu diria que tá parada ó aqui ó só pra te animar ó ó só que música animadora de terça-feira você quer ver olha que música animadora pra terça-feira ó ó ó desculpa ó ó essa dor que eu sinto a dor que eu sinto os copãs e todo poeta pra mim isso é música pra terça-feira tá vendo né e toda pessoa de mim a música tem a música tem mais violão do que cantor se o seu violão tá o cantor mesmo quase não aparece não é também não faz muita diferença o que ele tá cantando vamos ver aqui peraí não tá bom tá bom chega chega coitado coitado dos ouvintes desse programa meu Deus do céu não vão fazer isso com o povo não faça isso com o povo não vão fazer sofrer mais do que já tão sofrendo não porque hoje é terça-feira até o Fernando aqui já falou cê viu né é terça-feira já tá quase parada já cê ainda toca uma música dessa de terça-feira aí desgrama tudo na vida do coitado freguês meu Deus o Pascoal Alisson falando de cavalo apertar a barriga do cavalo teve um camarada aí que diz né que ele tava em casa tinha um cachorrão um fila que esse fila cabia de touro muito grande né e chegou tava arrumando ele um rango pra ele tudo fez um mexidinho ali aquela coisinha e tudo e o cachorro ficava dentro de casa pra lá pra cá e pra lá com ele né tal aí fez o rango tudo colocou em cima do sofá pra comer viu que esqueceu o copo de suco lá na pia aí foi buscar o suco a hora que eu voltou o cachorro tinha dado as minhas escadas só na carne do mentir do cara lógico aí o cara ficou bravo demais meteu a mão no cachorro deu no cachorro uns três bicos uns três taparacados do cachorro aí depois que bateu pegou o resto de comida jogou fora o cachorro pegou e olhou bem no olho dele assim e falou o cachorro falou o cachorro falou cara você me bateu só porque eu comi um pedacinho de sua carne com esse tanto que ela tem na geladeira você é louco véi passa com aquilo o cara começou a rupiar começou a rupiar começou a rupiar e deu a sensação que esse calafrio falou meu Deus meu cachorro tá possuído tá possuído e saiu correndo derrubando porta derrubando móvel louco passou no portão saiu correndo porque tava atravessando a rua correndo aí que apareceu o cavalo na história igual alguns terça-feira que não demorou aí tava vindo um carroceiro carregando uns bagulhos fazendo um carretinho o cara correndo viu que trombou na barriga do cavalo trombou no carroceiro quase que virou a carroça do cara o carroceiro opa você tá doido meu filho você é louco que doideira correria que essa não tá vendo um cavalo carroça desse tamanho não o cara é carroceiro do céu meu cachorro tá possuído meu cachorro tá possuído tá atrás do exorcista meu cachorro tá possuído porque seu cachorro tá possuído meu cachorro falou comigo ele falou igual gente conversou aí o carroceiro ah você tá você tá de sacanagem você tá nesse desespero nessa correria só porque seu cachorro falou você tá correndo com o cachorro falou aí o cavalo olhou pra trás olhou pro carroceiro olhou pro carro e falou assim por quê? se fosse você você não corria não? até onde nenhum dos dois foram vistos novamente Pascoal valeu é muito bobagem o meu moleque tá fazendo sinal de negativo aqui isso é que é inventar um enredo pra uma história né o cavalo falar o cachorro falar não vou inventar um enredo aqui aí faz um enredo desse tamanho pra contar uma história que o cachorro falou tá bom valeu 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 é nota 10 não nota 10 nota 9 nota 9 anda nota 9 que pelo menos nós passamos aqui alguns minutos já enganamos mais um pedaço da terça-feira porque terça-feira é difícil terça-feira é difícil já ajudou a gente a enganar um pouco um pedaço da terça-feira aqui o Antônio Marcos aqui o Antônio Marcos voltou bom dia Pascoal bom dia bom dia para Marília em Betim no Rio Renata na Holanda ô Pascoal terça-feira eu acho que a gente tem que animar ela né se a gente encontra um colega que a gente não vê há muito tempo e chama para tomar uma aí a gente alegra terça-feira né e viva a terça-feira né Rádio 93 Rádio Show é se você for tomar uma agora no final do mês por exemplo já é mais difícil tomar uma na terça-feira porque aí o dinheiro já está escasseando né hoje é devido não dia 24 ainda dá para sobrar uma beiradinha ainda para comprar um latão é o Eder Lopes te apruma aí rapaz esse Garfield você imitou aí está mais para Mary pé direito no bombo pum 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 firma cadência Pascoalito assim fica difícil te ajudar eu até quero te ajudar mas é para eu te ajudar você tem que me ajudar então tá então vamos fazer o seguinte você me ajudar você me carrega nas costas aí você vai me ajudar para o mar hein o que que tem rapaz você me carrega nas costas da 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 né é não pode deixar o companheiro de batalha na luta assim no caminho não não eu estou aguardando a sua ajuda você me põe eu nas costas e me ajuda para o mar aí eu aí eu vou para o mar aí para o mar vou ficar ali nas costas daqui quentinho você me carregando é você vai morrer vou vou morrer nada você é meu amigo amigo é para essas horas amigo é para essas coisas é o Gustavo Correia loira na segunda morena da terça quarta vem a ruiva quinta eu pego a japonesa e vamos ver aqui terça-feira é dia de samba deixa eu ver quinta eu pego a japonesa quinta eu pego a japonesa se você é viciado em série você vai é se você é viciado em série você vai ter que comprar Netflix para você poder assistir séries toda segunda-feira o samba do trabalhador o samba do trabalhador no Rio de Janeiro como é que chama lá gente na penha não não é na penha não meu Deus do céu está atrás do do maracanã ali toda segunda o samba do trabalhador samba do trabalhador reúne a galera lá porque era segunda-feira que era o único dia que a turma podia se reunir esse aí é terça-feira mas você viu aqui né tem uma coisa tem uma coisa aqui ele fala que na terça-feira que está começando a semana ou seja já enforcou a segunda essa é uma terça como se fosse segunda-feira presta atenção na letra para você ver o começo de semana de primeira ou seja já enforcou a segunda-feira segunda-feira ele já foi lá para o samba do trabalhador Vila Isabel está em Vila Isabel lá em Vila Isabel muito bem isso aí na terça-feira que o pessoal se reúne ó terça-feira hoje por exemplo terça-feira é um dia que a Renata Perico acho que está no lerê hoje hoje ela está lerê 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 você está no lerê hoje minha filha bom dia hoje eu estou igual o Bob Marley só em casa sem fazer nada só viajando fui trabalhar no lerê não não passa mal sinusite está atacada estou fazendo nada estou debaixo das cobertas como é que está tudo por aí um beijo aqui nós estamos na terça-feira é uma dificuldade para passar a terça-feira nossa senhora sinusite em país frio vou te falar uma verdade deve ser sofrível demais da conta deve ser sofrível demais da conta em um país frio aqui a sinusite ataca mais que a de alergia eu a semana retrasada foi a semana retrasada fui pegar um negócio do Guilherme que o Guilherme jogou sabe aqueles móveis que fica num canto da casa muito tempo aí fui parar lá uma bolinha dele lá que ele fica com as bolinhas para lá e para cá o dia inteiro no que eu abaixei a cara enfiei a cara debaixo do móvel ah meu filho no o troço me atacou uma alergia que eu vou contar a verdade para você a sinusite veio que veio assim até rindo pareceu um me ferrei me ferrei mas me ferrei passei o dia inteiro com o nariz daquele jeito tanto passar toalha no nariz pano no nariz no final do dia tava quase que em carne viva é o Helder de Itaúna bom dia Pascoal você falou em Mareia eu fiquei pensando aqui onde que a a montadora acertou mais no Mareia ou no Tempra ah no Tempra o único problema do Tempra era só era só o ferver né é o negócio era ele ele fervia mesmo o Tempra pra ferver tava sozinho mas como nós estamos no Brasil né eu tinha eu tinha um Tempra e lá no Rio o cara virou pra mim né um mecânico lá no próprio bairro lá em Anchieta falou assim ó é só botar o kit verão aí que resolve e não era caro não o kit verão era até até é o Eder Lopes ali que eu tô falando até instalar o kit verão é isso aí o kit verão e não é caro não é só uma válvula com mais um um relé é foi como é que é a parada é assim 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 quanto é que custa tanto manda bala manda aí ele instalou o kit verão acabou nunca mais o Tempra ferveu jamais podia pegar Avenida Brasil ali entupida parada e tal meu filho ficava sossegadinho sossegadinho não fervia de jeito nenhum é agora o o Maré já tem um problema mais complicado que é o o quinto pistão né não sei o que foi que teve a ideia ele colocou um quinto pistão no motor é e não não foi por falta de 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 exemplo não porque a a Mercedes colocou no 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 caminhão também no ônibus é o três cinco cinco barra cinco né é três meia quatro barra cinco três meia quatro barra cinco nossa ô motorzinho safado aquele ônibus aquele motorzinho era danado Bet Carvalho em Sete Lagoas bom dia Pascoalzinho Deus bençoe escuta Pascoalzinho trabalhar é bom viu pelo amor de Deus não arruma desculpa pra ficar também debaixo do cobertor não é não eu tô aqui tô acordado desde cedo é acordei até antes do despertador hoje ai ai ô a Renata Perigo falou assim é é que eu falei né que deve ser muito sofrido pra quem tem sinusite país frio ela falou assim põe sofrido nisso nariz ardendo o dia inteiro cabeça pesada encha a queca e o médico fala pra tomar paracetamol e um chá que passa é passa em uns quinze dias como se a pessoa não tivesse nada na vida pra fazer como se não tivesse filho trabalho e tal vai ficar tomando paracetamol e bicho nem o antialérgico ele não deixa você tomar antialérgico às vezes ajuda é que fazer tudo isso sofrendo de dor é fácil porque paracetamol não tira dor nenhuma eu também não paracetamol pra mim também não resolve muita coisa não paracetamol tem que ser aquele tão de mil miligramas fica quieto vai falar não que você fica dando receita no ar aí depois o povo vai te pegar é nada nem antialérgicos deixa vocês tomar aí nossa sacanagem meu Deus do céu é pode mandar não fala isso não o dedo coça é é é é é é né é o torão aqui Pascoalito fala com a Renata aí que qualquer raizeiro do interior é melhor do que médico na Holanda e é mesmo sinceramente sinceramente qualquer raizeiro no interior aqui resolve mais as coisas do que esses médicos aí esse negócio de ter que ir lá na passar no no clínico geral primeiro pra depois ele indicar um e tal não sei o que quando indica né quando te encaminha quando não encaminha pronto você tá ferrado é os médicos de lá e e também tem outros países da da Europa também Canadá também é assim né é você tem que ir lá e tal aí faz a primeira consulta seria igual os postos de saúde aqui é mas aqui o problema é que aqui se o médico manda te encaminha ele te encaminha pra daqui a 5 anos você ser atendido e é tudo complicado mesmo é o Rodrigo Santana bem a sabor o quinto pistão pra quê deve ser que nem motor de 3 cilindros sem necessidade é comprar e se estressar não é a Mercedes fez o era o 364 que tinha o barra 5 era 5 pistão e o 355 barra 6 era bom né porque aquele ali depois que botaram turbina então nele aí virou um motorzaço antes da turbina era bom também era o motor do mercedão né agora quinto pistão no motor do maré só serviu pra ele ficar maior dentro da da caixa lá dentro aí até pra trocar uma correia desse tem que tirar o motor do lugar pra nossa para não precisa perguntar se se vai te atender não você só faz o seguinte é estaciona uma areia perto da oficina é para perto de uma oficina assim o pessoal tá lá dentro da oficina o mecânico tá trabalhando e tal aí você para uma areia em frente na rua em frente ou do lado desce do carro na mesma hora o mecânico vai lá e fecha a porta fecha a porta da oficina ô bicho aqui eu não vou te pedir pra consertar o carro não não é porque eu vou almoçar agora ah é você vai almoçar 5 horas da tarde eu vou almoçar 7 horas da manhã é é um negócio impressionante botaram um quinto pistão dentro do motor você imagina pra que que 5 não tem o próximo diz que é de 4 tempos que na verdade é 3 mas o cara botou 5 pistões no negócio é doido não dá número ímpar não funciona não a Renata Perico falou assim o único remédio que você consegue comprar aqui é o alegre de 0,075mg mais forte só com receita porra o alegre esse é antialérgico o antialérgico 0,075mg ô bicho isso não não acaba nem com com alergia nem de de micróbio não dá ó não isso é isso é sacanagem isso é sacanagem se você der isso pro micróbio que já tem o intestino desse tamanzinho assim tá lá o micróbio tá com alergia do C aí você dá um alegre pra ele desse coisa ele continua com alergia do C do mesmo jeito é você pode tomar uma overdose de antialérgico que você nem sente você não sente nada até mosquitos se você deixar o comprimido lá o mosquito for lá e e chupar ele deu um chupão no antialérgico ele continua com alergia 0,075mg meu Deus do céu o Pascual você tem noção não sou ontem eu fui fazer o exame do câncer de útero né e eu perguntei pra ela assim por que é de 5 em 5 anos aí ela falou assim por que não é necessário eu falei assim sim mas é de 5 em 5 anos depois que você torna 30 anos aí ela falou assim é porque depois dos 30 aqui se tiver problema vai começar a aparecer eu falei assim nossa eu tô vendo tanto casos de menina mais nova de mulher de 25 26 anos com câncer de mama câncer de útero e eu tô esperando até os 30 aí ela pegou e falou assim é eu não entendo não como é que é no Brasil eu falei assim todo ano você deu você vai pro médico anualmente faz todo o check-out ela falou assim é é diferente mesmo mas aqui é bom também só eu quase caí dura pra trás na hora que ela falou aqui também é bom ah nossa os médicos daqui é uma bosta eu amo Holanda mas o sistema de saúde aqui é o pior do que o SUS e é um dos mais caros do mundo pra mim no meu gosto é complicado isso aí é só depois aqui eles tinham mudado também a idade mínima né a idade mínima pra começar a fazer os exames de câncer de mama era quarenta anos é depois passou pra quarenta e cinco hoje nem sei como é que tá esse negócio não sei como é que tá é devia baixar porque realmente os números de de desses casos tem aumentado assustadoramente é o Torão falou assim ó o quinto pistão Pascoal é pro dono tomar no caneco só pode ser só pode ser é pro dono tomar no caneco porque botar cinco pistão no motor de de que é chamado de quatro tempos né na verdade se você for olhar direitinho é três né é porque quando ele faz a compressão é ele faz a explosão também né é um tempo praticamente um tempo só né é depois tem é da 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 explosão tem o escapamento depois que vem a o a coleta de novo demais é um negócio de doido é um trem de doido é um trem de doido deixa eu ver aqui quem tá mandando um bom dia pra nós aqui é o Alexandre bom dia Alexandre Alexandre tá gravando um áudio enquanto você grava o áudio eu vou no comercial aqui e já passou das seis e meia ai ai hoje hoje é terça-feira e nós estamos num papo de terça-feira mesmo né é aquele fazer uma homenagem pros Beatles aqui é os Beatles também conhecidos como os besorros porque hoje eles começaram a vida em Liverpool com outro nome lá programa do Pascual do Pascual é o vídeo não é brinquedo não não é brinquedo não não é brinquedo não o 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 Alexandre né o Alexandre o Alexandre falando aqui pra pra nós aqui a respeito dos cinco cilindros ó aqui ó ô Pascoal eu tinha um desse aí entendeu tinha um um caminhão desse aí ele era a meia um colega meu era um 1520 uma 1519 melhorada ah o 1520 aí ele pegou e estragou o cilindro é do meio aí eu peguei e liguei pro meu sócio falei com ele que o caminhão tinha estragado o cilindro aí ele falou mas qual cilindro eu falei o do meio mas de trás pra frente ou de frente pra trás eu falei qualquer lado que você for você chega nele ah é pra acabar 1520 é o 1519 melhorado não o 1519 era o o Mercedão aqui o Mercedão era bom pra caramba aquele era seis cilindros né é é o problema dele só que não na época não se utilizava turbina ainda mas era um era um senhor caminhão agora tira um cilindro dele deixa ele com cinco que é o mesmo motor que eles usaram no 362 né no ônibus no 362 ô motorzinho vagabuça fácil estragou o cilindro do meio tem dois pra um lado dois pro outro e o o cilindro do meio da frente pra trás ou da frente de trás pra frente qualquer lado o do Maré serviu pro motor ficar maior e não cabia ali dentro da caixa do motor o cofre do motor como eles chamam aí o cofre do motor ali na frente fica aquele aquele troço espremido ninguém consegue é ninguém consegue é nenhum mecânico gosta mecânico se passar na frente da oficina ele já fecha a porta pra você nem parar ele fecha a porta da oficina chega lá e fala ô bicho tá só pra trocar uma correia aham sei só uma correia é pra trocar correia desse aí meu filho vai dar o mesmo trabalho que dá pra 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 retificar o motor praticamente desmontar tudo a Rosária Carvalho do Santos Pascoal bom dia Deus bençoe seu dia amém Rosária Deus bençoe você também é o Paulo Fraga bom dia Pascoal você é terça-feira e parece preguiçosa eu sugiro que você entregue que você se entregue a ela levanta da cama no seu tempo olha lá pra fora dá um grande bom dia a essa terça-feira e deixe que ela te contagie se ela me contagiar eu volto pra cama a semana está só começando não tá não a semana não tá começando a semana começou domingo domingo é o primeiro dia da semana hoje é o terceiro já é não vem não se eu deixar se eu parar na janela e falar bom dia pra terça-feira esperar ela me contagiar não tem programa na terça-feira senão eu vou escutar eu volto pra cama volto pra cama volto pra cama na hora não tem nem conversa terça-feira é o dia de você levantar escovar o dente mijar e voltar pra cama então mijão e volta pra cama benícia já chegou a benícia já chegou também benícia já tá na hora é o zé maria canarinho bom dia pasqual pelas fotos você está muito bem viu é procede a minha conclusão vai morrer 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 ainda não morro morrer não é eu tomando meu cinto comprimido por dia também tô bem não assim é não posso não posso cramar da vida não não posso cramar da vida não é o marcos de jesus bom dia pasqual terça-feira tinha que ser assim pra ter pra ter graça aí mandou uma foto de um um espeto de churrasco uma geladeira cheia de cerveja e a parte de baixo ainda tem vinho ainda ó um freezer né não é geladeira um freezer lotado de cerveja e na parte de baixo deixa eu ver aqui na parte de baixo se é é vinho mesmo é lá ó pérgola canção mistura o pérgola com canção que bom bom rende não rende não faz mal não que faz mal é tá vivo hã? nada vinho tem diferença de preço só não tem aquele tem tem um tem um negócio que o pessoal vende é que chama de como é que é é bebida é que é é uma mistureba lá com sabor de vinho o que que tem no meio da bebida você vai ler lá tem uma parte que ele assim não nós não podemos falar sabe o que é isso uma bebida alcoólica com sabor de vinho meu Deus do céu Marcos Diniz também bom dia Marcos Diniz tudo tranquilo o Maréia conheça a primeira bicicleta equipada com motor de maré nó bicicleta equipada com motor de maré bicicleta como é que o cara consegue botar um motor de maré na bicicleta ele não cabe nem na na caixa do motor dele é imagina ah não é porque que isso isso aí não é maré esse era o tipo o tipo eu parava ele lembra tanto que o carro o carro acabou nunca mais vendeu nada dele no Brasil né é o sujeito estacionado estacionava na porta do serviço ia trabalhar na hora que ele voltava encontrava um monte de carvão caramba é o Alpatrois Pascoal se a terça-feira lhe parece pesada vire lentamente o seu girassol ao girassol de alguém e sinta que isso será apenas um momento que passará e daqui a pouco é sexta-feira deixa eu falar aqui pra você quem que vai virar o girassol pra você aí é não 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 eu vou vou só se você quiser eu te dou o endereço dele ele tá sempre em volta da Lagoa Paulino ali em Sete Lagoas sentado ali e tal ele dá aula de canto é ele gosta de solfejar e tal toca um saxofone é um sax sinfrone ele adora tocar um sax sinfrone tá é dá uma apertadinha com a língua ali no bocal é uma coisa bem de músico é vira é o Elan Carvalho hã? é tá sempre ali em volta da Lagoa Paulino vai lá vira o girassol pra ele ele é que recomenda essas coisas eu não eu não recomendo não 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 recomendo tô igual o Eder Lopes acordei cinco horas da manhã mas não recomendo eu não recomendo pode vocês acordar eu vou ficar na mina o Renato de Mário Campos Forest Gump fala Forest Gump Paul tá feliz tá feliz tá feliz bom dia bom dia feliz ah feliz é Pasco tá feliz Pasco tá feliz tá graças a Deus graças a Deus amém amém engraçado é Pascoal você acha engraçado fala o que? engraçado por que? aí eu acho por que? por que? sei lá eu acho engraçado né Pascoal dá um abraço aí abraço um abraço pra quem? Pascoal agora ela não esqueceu não tá vendo abraço pro Pascoal é dá um abraço nela aí também a sugestão de virar o girassol pro outro é muito estranha é o Grua falando aqui é muito estranha é isso aí é coisa do Elan o Elan Carvalho aqui veio com essa conversa uma vez ah se tá assim não sei o que faz igual o girassol quando não tem sol você vira um vira o girassol pro outro fala o Elan vira o girassol pro outro que que é isso? é o famoso zero a zero seis e quarenta e seis agora gente seis e quarenta e seis aqui o Luiz Zan quando deu ele Pascoal programa do Pascoal Pascoal e chamamos bombeiro é na época da da não é que a música fazia sucesso era o e chamamos bombeiro e chamamos bombeiro era o chamamos bombeiro tinha todas as músicas tinham um apelidozinho na época era muito bom é bons tempos bons tempos bons tempos bons tempos é faltando de nove minutos agora sete horas da manhã desta terça-feira vamos ver esse negócio que eles falam hoje de dormir zero a zero aí né ou dormir em X nas terapias de casais que o casal não pode né isso aí lá nos primórdios dos anos 80 meu avô meu avô Rainer já falava que não dava pra dormir botão com botão é é muitos ensinamentos que eu trago daquele velho pra minha vida até hoje impressionante gente ali na infância na adolescência né escutavam os pais falando as coisas achando ah meu pai tá falando bobeira mas nossa senhora eram muitos mais sábios que a gente impressionante botão com botão não dá não viu Pascoal seis e cinquenta e cinquenta e dois quem tava quem tava os amaria já li já já mandei Marcos de Jesus também o Beto Dakar a Alessi de Matosinhos bom dia Pascoal terça-feira terça-feira mais um dia para agradecer a Deus pelas oportunidades de virmos eh as suas maravilhas Deus abençoe todos eh todos vocês da sua família obrigado de Alessi eh Deus abençoe vocês também né e que cê tenha uma uma ótima semana é porque daqui a pouco acaba terça-feira acaba acaba apavora não 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 precisa apavorar em pouco tempo acaba Elan Carvalho Elan Carvalho aqui o Grua mandou pra você aqui tá vendo Elan você fica querendo ficar virando girassol é o girassol vira o girassol pra lá pra cá aqui ó peraí gente tem o os Beatriz peraí 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 onde é que eu vou achar os Beatriz aqui os Beatriz porque é porque hoje é o o dia se eu vi até aqui o que o o Grua tinha mandado no começo do programa é eles começaram como os Querymen em mil novecentos e cinquenta e oito é antes de se chamar The Beatles eles eram os Querymen é os os Beatles o Batera ainda não era é o Ringo Star né o Ringo Star que é o Batera é não era o Ringo Star era outro Batera depois foi substituído e vamos aqui vamos ver aqui qual que nós vamos tocar dos Beatriz All You Need Is Love Come Together bom também Help é bom também Here Comes The Sun é o que a gente está esperando mas ultimamente não está coming Hey Jude I Shall Have No Better Let It Be Ah Let It Be eu acho Let It Be muito legal alguém quiser ir dando palpite aí pode dar um palpite que eu vou encerrar para encerrar essa primeira parte Oh Darling Something a balada do John Coyoco não balada de John Coyoco não a Yoco mexe com a Yoco não deixa deixa a Yoco lá Yoco lá The Long and Widen Road boa também The Long and Widen Road Ticket to Ride Ticket to Ride também é boa Twist and Shaw You've got to hide your love away escondendo os seus amores aqui o único que deu palpite foi o Fernando Ferreira pediu para tocar o Let It Be então vamos com o Let It Be Let It Be tem uma história né da mãe do Paul McCartney essa música é a história dele com a mãe dele que é quando as coisas estavam ruins ele conta isso na letra da música quando as coisas estavam ruins a mãe dele só falava Let It Be Let It Be deixa estar deixa ser deixa ser Pois é em 1958 em Liverpool no Cavern Club começava a banda Quarrymen que é o primeiro nome da banda dos Beatles 1958 pois é e o cara que eu tinha falado aqui que tinha tinha sido como é que fala o batera não era não o Stuart Sutcliffe era baixo tocava tocava baixo agora passaram dois bateristas antes também o Norman Chapman né e antes do Ringo Starr e o Jimmy Nichol também foi baterista da banda também o primeiro o Norman Chapman nem aparece o Pete Best também foi baterista do grupo ficou por mais tempo de 1960 a 1962 aí entrou o Ringo Starr aí ele resolveu estar lá até nada aí ficou o Ringo Starr e não vai sair não pra entrar outro baterista não não já teve dois antes tá bom chega 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 e essa música Let It Be é de 1970 no finalzinho né de da 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 existência do grupo né que foi de 1960 a 1970 70 meu 70 71 agora gente Programa do Pascual Programa do Pascual do Pascual